Desafiei o Gonçalo Frois para uma mega batalha onde no total vamos abrir 40 piques TOTS Shapeshifter. As regras são muito simples, cada um escolhe um jogador da PIC que abriu e a carta com o maior valor do mercado de transferências é a vencedora. Antes de avançarmos para a batalha não esqueças de dropar o like no vídeo e subscreva o canal se ainda não és subscritor. Também vou deixar aqui na descrição o link de tweets do Gonçalo para passares lá e dares o teu apoio. Se queres terminar o FIFA com uma equipa de sonho, clica já no link na descrição, na Sky Coach. Encontras as moedas mais baratas do mercado, usa o código PSAI22 para 10% com 2... 1... Siga! Olha, o meu FIFA bloqueou. Ah, calma, já está a ir. Olha, comecei bem, pá. Ai, tens o Davies. Comecei bem. Ai, eu vou ver o preço do meu GOTS. Então vamos a isto. Em 3... 2... 1... Vai! Anda lá, anda lá, anda lá, e aí? Vamos! Eu este até vou abrir com um circo. Já vai começar aqui as brincadeiras dele. Vem lá às bruxarias do gajo. Onde quiseres. Vá! 3... 2... 1... Vai! Oi! Oi, 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 oi! Oi! Ai, o Zá! Ah, não, tens de escolher um... Quem é que escolhes? Quem é o campeão? O campeão é o Zá. Escolhes o Zá? Escolhe o Verratti. Em 3... 2... 1... Vai! Vim, mas com o nariz, vamos embora. Ah, calma, calma! Qual é o campeão? Qual é o campeão que escolhes? Ah, os meus são todos fraquidos, mas vou para o Tonali. Eu vou escolher... Ei, é nesse? Eu vou escolher o Smalling. 3... 2... 1... Nariz da não. Siga! Ai, rapaz! Ai, cara! Olha, eu até te deixo juntar as três. Ai, minha paz! Não, calma, calma! Eu vou ser sincero. Isso não é tão valioso. Eu vou escolher... Eu vou escolher... O Ochoa. Ah, eu vou escolher o Ochoa. É o meu Pokémon. Tu é quem? Eu vou escolher o Driussi. E ganhei por 500 coins. Em 3... 2... 1... Vai! Vai lá, que eu não quero cantar no karaoku, meu. É pá. Vai, vai, eu! Não foste para o lado nenhum, pá! A minha não abriu. Ah, não vou saber disso, meu! Ei, a jardina ainda não é via tua. Ah, apá, eu nem sequer... Eu vou ser sincero. Eu não quero ser arrogante, mas eu nem sequer vou ao futebol. 3... 2... 1... Let's go! Pimbas! Agora vou eu com o nariz. Uh! É pá! É pá, a minha... É pá, agora estou outra vez com aquela dúvida, meu! Agora não sei que Pokémon é que eu escolher. Pá, eu vou para o David Garcia. Estás para o David Garcia? Eu vou para o PP, mano. Eu vou para o PP. Em 3... 2... 1... Esta vai com o pé. E vai com o pé esquerdo, pá. Só que eu não sou muito bom a rematar de pé esquerdo. Ei, eu não acredito. Vamos! Só meter o cap. Vai, para sermos igual. Pode ser que dê sorte, só nesta. Ok. Pode ser que percais com o Psylocke. Só para ver se equilibramos as coisas. Bora. Acredito que possa ser o cap que não está a contribuir. Bora. Em 3... 2... 1... Ai, calma, calma. Eu escolho o Junkers, o gajo do Sporting. Pois pá, eu acho que esta vai ser tua. Eu vou escutir o Blake. Um, dois, três. Ai, pimbas. É pá. Ah, graças a Deus. Obrigado, Deus. Não, o Senhor Jesus é grande. Amém, Jesus. Em 3... Bora. 2... 1... Vai! Anda lá, iai. Ai, vamos empatar. Ui, está aditos nas duas. Mas eu vou escolher o Mertens. 2... Ai! Come on! Vamos! Nem vi a tua. Nem preciso de ver. Ainda um pouco nao. Em 3... 2... 1... Anda não. Está a nossa esta. Ou damos esta ao Psy. Se calhar damos esta ao Psy. Não é que ele está a precisar. Vamos! 3... 2... 1... Pumbas! Ai, ai, ai. Estão, estão! Olha, olha, olha. Estão! Não sei o que é que eu fiz, mas temos aqui um ponta de lança. Ai, meu. Parece que é o PP, mano. Harry Maguire! Em 3, 2, 1... Ai, avala uma cena como deve ser. Abre a carta a Frozen. Anda! Ai, fala verde. Não, está. Vou dar atento para ler. Mais f***s, não me lixem. É verdade. Um Van Dijk Shapeshifter que vem agora. Por exemplo, há um Pogba na minha conta. 2, 1... Bora! Van Dijk Shapeshifter! Anda! Ai, ai. Gostei da minha, pá. Por acaso, gostava de experimentar esta carta. Ah, mas ela está barata. Mas ela está barata. Very false. Acabou, mano. Acabou, bud. Ah, é cara, mano. Eu não sei... Não, é que esta carta é boa. Não, é que esta carta é boa. Não, é que esta carta é boa. Para abrir o pack mais caro da loja. Não, venda rápida no 23 mais. Ei, que gana m****. Não queiram, façam buuuu. Como assim buuuu? Teeeeeem. Roda outra vez. Roda outra vez. Ora, eu... Se calhar... Ele estava desmotivado. Ele estava desmotivado. Venda rápida a Aika? Não, não. É no 23 mais. Então vá, aqui vamos nós. Adorámos, Frank. Adorámos. Olha, tal. Siga. Ah, não. Este não dá. Ah, este não vai. Este não dá. Ah, o Zidane não, Hugo. Lampard. Lampard é uma opção. Michael. Olha, vai ser mesmo este. Ganda Michael Owen. Roda outra vez. Roda outra vez. Roda outra vez. Eu não vou cantar. Para a próxima a gente faz. Eu respeito a roleta. Se quiseres continuar a compaíguia do PSATES aqui, outro vídeo de outra batalha com o grande Gonçalo FROIS.